De volta de frente com Marcelo Tais. Eu vou ter que editar essa vida riquíssima. Se você quiser todos os detalhes, esse livro eu recomendo. É rindo que se aprende, Marcelo Tais, uma entrevista dada ao Gilberto de Mensagem. Gabi, é legal dizer, esse livro, toda a renda desse livro, vai pra Casa do Zezinho, que é uma ONG do Jardim Ângela aqui de São Paulo. Eu tô super feliz de fazer um livro e oferecer esse livro também. E vem com o DVD com... Com o DVD, com a íntegra da entrevista. Da entrevista, maravilha. Agora vem a cá. Mas você deixa de ser um brigadeiro hoje, um aviador na época, pra ser ator. Exatamente. Você foi trabalhar com Antunes. Mas a engenharia vem antes do Antunes ou depois? A engenharia vem antes. Eu vim pra São Paulo e só tinha três opções naquela época, né? Engenharia, Direito e Medicina, né? E aí, enfim, eu sempre gostei de tecnologia, fui pra engenharia, mas lá eu já percebi que não tinha nada a ver. Por que não? Porque engenharia é uma coisa que eu tenho o maior carinho também, por engenheiros. Você tem carinho, não. Você deve ter manias, hábitos. Você fez engenharia? Não, eu sou politécnico, eu sou formado numa das melhores universidades. Exatamente. Você deve ter visões de engenheiro. Eu tenho visões. Engenheiros têm visões, Gabi. Você olha pra uma parede, você sabe o que tem dentro da parede. Você vê um prédio. Eu consigo, assim, ver ondas de calor atravessando a parede. Engenheiro é um bicho muito louco, você entendeu? Ele tem que calcular coisas, como que uma ponte fica de pé, um túnel. Ver o que tem debaixo da terra. Eu gosto disso, de entender como as coisas funcionam. Sempre tive isso. Mas vi que não tinha nada a ver ali, você entendeu? E agora lá eu descobri um jornal. E foi aí que o bichinho me picou. Foi ali que você descobriu o jornalista e esse jornalista que você é, não é? Esse irônico. Exatamente. Um jornal anarquista, de humor e jornalismo. Misturava essas duas coisas. Eu fiz o impossível pra conquistar os caras do jornalzinho. Imagina, eu era do primeiro ano, bicho. No primeiro ano não me deixaram publicar nada. No segundo eu consegui publicar. E no terceiro eu virei editor. Fiquei dois anos de editor desse jornal e pronto. Mas como é que você foi parar na escola, no CPT? Você sabe que também tem CPT, né? CPT, eu sei. A gente tem uma vida meio parecida, assim. Eu vou ter... A gente tem essa coisa híbrida, né? Do jornalista que se acha... Dos penascentistas. É, e que tem... Enfim, a gente... Eu acho que a gente se arrisca, né? O jornalista tem uma coisa... Tem uma vida muito dura, né? O jornalista. Nós, jornalistas, podemos falar isso. Mas o jornalista tem uma mania de achar que ele é perfeito, que ele não tem falha, que a vida dele tem que ser muito séria, ou muito, sei lá, sem riscos. E eu acredito que a gente se arrisca mais. E aí você consegue conversar com o público de um outro jeito. E acredito que agora a gente vive uma realidade tão confusa e complicada que precisa desse jornalismo. De você olhar a realidade de várias formas, entendeu? Não tem só uma forma de olhar a realidade, de empacotar essa realidade. E as pessoas também querem contar a história, né? Com a internet, todo mundo quer comentar o que você faz e tal. Você sabe que, enquanto você está falando, e você ainda não respondeu do CPT, mas eu me lembrei de uma entrevistada que eu peguei para falar isso, um entrevistado para falar sobre um livro que ele estava lançando, não vou lembrar quem é agora, que horror. Mil perdões, mas é que são tantas pessoas que passam, que passaram, inclusive, no último ano. Mas foi falar sobre a verdade. E ele me disse que a verdade não existe. Não existe. Não existe. Por quê? Porque, primeiro, nós vemos de maneira diferente. Mais que seja o mesmo fato, você enxerga a sua maneira e eu jamais vou saber como é a sua completamente. Aí eu ainda falei assim, mas e uma foto? Aí a pessoa virou e disse assim, não, porque você não sabe o que aconteceu. É um segundo antes e um segundo depois. Não, e o ponto de vista. O ponto de vista. É isso aí. De uma pessoa, ela escolheu como é que ela ia olhar para aquilo. E quem olhou assim? Ou quem olhou assim? É, é isso aí. Não existe. A verdade no jornalismo absolutamente não existe. O que existe é uma tentativa, evidentemente, de ver qual é a verdade. E existe um bom senso. Um bom senso. Existe uma, entendeu? A gente está sempre em processo. Verdade, eu acho que é um papo mais para a espiritualidade. É uma busca de cada um, você entendeu? Cada um de nós tem a sua espiritualidade e uma busca do que nós estamos fazendo aqui. Passa muito rápido essa vida, você entendeu? Afinal, o que é isso? Você entendeu? Não tem sentido mesmo, é isso? Eu acho que aí sim a gente pode falar de verdade, você entendeu? No teatro, nas artes. Bom, no teatro você foi parar porque você se apaixonou pelo primeiro espetáculo que você viu aqui em São Paulo. Foi, foi isso, foi sensacional. Eu estava, você que é do interior deve saber o impacto que significa isso. No interior, eu não via no teatro, não tinha teatro, entendeu? Aí eu estou aqui em São Paulo e fui ver Marilena Ansaldi, uma bailarina... Você já começou no... ...sordinária, entendeu? Fazendo escuta a Zé do Reich. E duas mulheres lindas, nuas. Falando tudo o que eu sempre achei da vida, você entendeu? Eu fiquei, eu falei, gente, eu fiquei vendo aquelas mulheres durante uma hora e meia. Eu saí do teatro e eu falei, cara, como é que eu vou continuar minha vida depois disso? Não posso fazer qualquer porcaria, você entendeu? E achei aquela experiência do teatro, falei, o que aconteceu comigo neste dia? Transformador mesmo. Quer dizer, o teatro é transformador mesmo. O teatro é um negócio que não tem como dizer, acontece uma coisa com você, é antes e depois. E aí fiquei muito interessado, comecei a fazer um monte de cursos, fiz dezenas de cursos. Aula de voz, aula de corpo, naquela época se fazia expressão corporal, chamava todo mundo liberando o corpo, tal, não sei o quê. E encontrei o Antunes. Entrar no Antunes era mais difícil que entrar na Poli, eram milhares, era o início do CPT. Então era um milhar, o Macunaíma chegando da Europa, era dificílimo entrar. E aí eu consegui entrar, nossa, larguei tudo. Larguei a Poli, larguei tudo. Entendeu? E fiquei no Antunes, assim, intensamente. 0 a 10, tirando o meio lá da Poli, aquela nota 0,5, 0,5 que você tirou. De 0 a 10, que ator deu você? No Antunes? Seja lá o que for, que ator... Não, o meu ator é muito próximo de 2,5, não é muito o equipe. Você está falando sério? É muito sério, porque eu não me considero um ator no sentido clássico da palavra ator. Porque eu tenho uma persona que eu uso na TV, que eu uso no teatro, que eu uso, enfim, no CQC, que eu uso no plantão do TAS, que eu uso em vários lugares. Mas o ator, para mim, é uma outra experiência, você entendeu? Que eu, inclusive, quero trilhar ainda dessa experiência a mais. Eu fiz teatro, fiz duas temporadas que eu considero que eu fiz teatro, né? Durante dois anos, duas temporadas, São Paulo e Rio de Janeiro, de quinta a domingo, dá para dizer que você fez teatro, né? Quatro meses cada temporada. Sozinho, quase no palco. E foi fantástico para perceber que o teatro, minha querida Gabi, a gente ama, eu amo televisão. Mas o teatro é outra história. Não, o teatro é a forma de comunicação mais eficiente, aliás, é a segunda forma de comunicação mais eficiente que existe. Sendo a primeira? O sexo, evidentemente. O sexo não tem competição, né? O sexo é interativo, tá? Banda larga, né? Interativo. Não tem, não é. É isso, em linguagem atual. O sexo, você clica aqui, reage ali e tal, é... O sexo é a internet... É a verdadeira internet. Desde sempre. E graças a Deus. Peraí. Nós estamos terminando o segundo bloco de frente com o Marcelo Tais, voltamos depois de um rápido intervalo. Até já. De frente com o Gabi Tchau, tchau. Quem vai essa pedalia com o Gabi de com o Gabi E da? Tchau, tchau, tchau. E da Armen